O que foi feito, gente? A única coisa... Pouca gente se lembra, Léo, o seguinte, quando teve esse caso, você fala muito da competência, né? O Ministério Público de São Paulo fez um requerimento para que o processo ficasse aqui em Guarujá, uma vez que o imóvel, que o triplex da UAS é do Guarujá. Isso bagunçou de tal maneira a confusão, porque eu me lembro de matéria na época, no jornal O Globo, todos pressionaram tremendamente a juíza aqui de São Paulo a mandar o caso para o Paraná. Porque não era só mandar para o Moro, era importante mandar para toda a cadeia de comando, que era Paraná, depois o TRF-4 lá de Porto Alegre, depois o relator prevento no STJ... A mesma turma no Supremo Tribunal Federal. Léo, o que acontece é o seguinte... Ou seja, se saísse dessa cadeia... O que o povo precisa entender? O princípio do juiz natural não dá para nenhum juiz o direito de mudar a competência. Isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas pensam, por que a juíza de São Paulo mandou para o Moro? Está certo. Não está certo. A juíza de São Paulo pode ter mandado para o Moro exatamente para ela não ter a responsabilidade de julgar um caso, que é um caso que está sendo um espetáculo midiático, porque ela sabia que se ela julgasse conforme a lei, ela teria que absorver o Lula e ela seria destruída pela Globo. Então o que ela fez? Ela julgou para o Moro. É muito fácil. Só que o juiz, gente, ele não pode fugir da obrigação dele de julgar os casos. Ele tem que julgar e julgar conforme a lei, julgar conforme as provas e conforme a lei. O que ela fez? Ela julgou para o Moro. É muito fácil, porque o Moro está super protegido, pode condenar ele quem quiser, que não acontece absolutamente nada. Só que ela não poderia fazer isso, assim como o Moro não poderia ter aceito o processo, porque ele sabia que não tinha ligação nenhuma com a Petrobras. Então foi uma maracutaia para criar essa condição de levar o processo para o juízo incompetente. Isso ainda não está definido, porque a incompetência só se tornou clara no momento posterior, por isso que é uma incompetência superveniente, e isso pode anular o processo. É uma coisa muito séria que aconteceu. Pode anular, mas depois da eleição, porque tudo está sendo feito para tirar o...